Esses objetos estranhos encontrados em uma caverna russa deixaram os cientistas sem palavras. A Rússia é um vasto país onde os cientistas fizeram várias descobertas misteriosas e observaram fenômenos estranhos bem diferentes de qualquer outro lugar no mundo. Da inexplicável laje de Xandar, as bolas de futebol dos deuses, aqui são algumas coisas estranhas encontradas na Rússia, mas esses objetos estranhos encontrados em uma caverna russa deixaram os cientistas sem palavras. Então, fique conosco para descobrir isso. 11. A Laje de Xandar A descoberta da Laje de Xandar, ou Dashka Stone, permanece além da compreensão dos cientistas. Como raios, uma laje de pedra de 3.000 anos continha uma gravação do que parecia ser um mapa 3D detalhado de toda a região dos rurais. Especialistas que estudam a Laje dizem que tal mapa só poderia ter sido feito por meio de levantamentos aéreos por satélite, porque canais, diques e barragens foram marcados no mapa, coincidindo perfeitamente com o terreno. A enorme Laje gigante foi encontrada em 1999 nos rurais do sul, embora a suposição geral da data da Laje seja de 3.000 anos, outros testes de carbono não ofereceram nenhuma clareza, deixando a data da Laje para especulação. Independente disso, os analistas ainda acham que a Laje é muito velha para explicar suas marcações. 10. Os Denisovanos Agora, aqui está uma descoberta significativa feita na caverna Denisova, em Altai. Foi apenas um fragmento de osso de dedo e vários molares descobertos dentro da caverna. Então, o que exatamente é assim tão incrível? Bem, o fato é que, assim que os cientistas começaram os testes, ficaram chocados ao descobrir que pertenciam a uma espécie extinta, ou subespécie do gênero Homo, o Denisova hominins, que viveu cerca de 40.000 anos atrás na área das montanhas de Altai. Verificou-se que o genoma Denisovan era muito diferente dos humanos modernos, e acredita-se que antes de serem extintos, eles podem ter se misturado com o Homo sapiens. 9. Bolas de futebol dos deuses A Ilha Champ, da Rússia, é o lar de uma descoberta muito estranha. Esferas de pedras gigantes. Elas foram chamadas de esferas monstras, ou bolas de futebol dos deuses. E a forma como foram feitas sugere que foram feitas pelo homem, mas há apenas uma coisa. Humanos nunca viveram lá. A Ilha Champ está localizada no Ártico, no arquipélago de Franz Josef, e ocupa uma área de 374 quilômetros quadrados. É uma das ilhas mais remotas do mundo, mas é extremamente popular pela estranha descoberta das esferas, que se encontram espalhadas pela sua paisagem árida. As esferas de pedra, perfeitamente lisas, variam de pequenas bolas de gude, a esferas de tamanho gigante com vários metros de diâmetro. Ainda é um mistério como elas chegaram lá. 8. O Ídolo de Shigir Confira a escultura de madeira mais antiga do mundo descoberta em uma turfeira na Sibéria. Chamado de Ídolo de Shigir, a escultura é considerada um dos maiores tesouros da Rússia. Pesquisas sobre o Ídolo de Shigir descobriram que ele foi esculpido durante o período Mesolítico, aproximadamente 11 mil anos atrás. Isso é 6 mil anos antes de Stonehenge e das pirâmides de Gizé. O Ídolo foi descoberto em 1890 por arqueólogos que escavavam em costa leste da região central dos Urais, a aproximadamente 100 quilômetros de Yekaterinburg. Foi enterrado a uma profundidade de 4 metros na turfeira de Shigir, daí o seu nome. O Ídolo foi encontrado em fragmentos, e em 1914, os arqueólogos tentaram recriar o Ídolo e restaurá-lo à sua altura anterior, de 5 metros e 40. Infelizmente, a parte inferior foi perdida durante a Guerra Civil Russa, que começou em 1918. Agora, o Ídolo ornamentado e com o rosto esculpido, medindo 2 metros e 80 de altura, é exibido no Museu Regional de Lory de Sverdolsk, em Yekaterinburg. 7. Neve laranja Sochi, na Rússia, é famosa por ter sediado as Olimpíadas de inverno em 2014. Mas em 2018, voltou a ser notícia quando as encostas da região ficaram cobertas de neve cor de laranja. As pessoas ficaram perplexas com tal fenômeno, mas os cientistas deram uma explicação válida. Além da cor laranja, muitas das encostas refletiam um vermelho poerento, e isso se devia aos fortes ventos que carregavam areia e poeira do norte da África e do Saara. A poeira misturada com tempestade e chuva foi então depositada em áreas da Europa Oriental. O fenômeno também foi testemunhado na Bulgária, Romênia e Ucrânia, e pôde até ser visto por satélites da NASA. 6. A Princesa de Ukok Não são apenas as múmias egípcias que foram descobertas significativas no mundo. Uma múmia encontrada em 1993 no planalto de Ukok, na República Russa de Altai, gerou muita atenção mundial. Chamada de Princesa de Ukok, a múmia feminina pertencia à cultura nômade Pazirik, que prosperou na região entre os séculos quinto e terceiro antes de Cristo. O que foi surpreendente sobre a descoberta foi como o túmulo da múmia foi encontrado bem preservado por estar enterrado no gelo. O torso da múmia estava coberto de tatuagens e a cabeça coberta por uma peruca. Os pesquisadores também presumiram que ela fosse uma nobre porque foi enterrada com seis cavalos arriados. Aqui também, a maldição da múmia desempenha um papel na lenda local. Depois que a múmia foi removida para o Museu Nacional de Anokin em Gorno-Altaisk, os moradores locais sentiram que trazia má sorte, especialmente depois que uma série de inundações e terremotos atingiram a região. 5. A Muralha Uzbek Embora possa não ser tão famosa e imponente quanto a Grande Muralha da China, certamente é uma descoberta importante. A Muralha Uzbek, perto da fortaleza Uzundara nas montanhas Baisontal, causou muita agitação depois de ser descoberta, porque foi considerada uma estrutura bastante antiga que remonta ao século III a.C. A Muralha era o sistema de defesa do Império Selêucida contra a ameaça de ataque de tribos nômades como Sacas e Iuezi. A Muralha foi batizada de Grande Muralha Bactriana, em homenagem ao antigo nome da região. Ela consiste em várias seções, com paredes que variam de 100 a 3 mil metros. Além do mais, relíquias únicas como capacetes de metal, espadas e armaduras, moedas e cerâmicas, também foram descobertas nas proximidades da Muralha, fornecendo evidências para apoiar a teoria de cientistas que sentiram que uma enorme fortaleza de guarnição já existiu lá. 4. Baikal Zen Baikal Zen é um fenômeno natural incrível que pode ser encontrado apenas no lago Baikal, o lago mais profundo do mundo. No inverno, o lago Baikal congela e o gelo fica muito espesso. É também quando pequenas pedras são lançadas da praia para a superfície. O sol de inverno também pode ser bastante forte e aquece as pedras, derretendo o gelo sobre elas durante o dia. O vento entra um só para a água descongelada, fazendo com que ela recongele e forme pedestais finos e fortes o suficiente para sustentar as pedras, elevando-as acima da superfície da água. A aparência do fenômeno levou geólogos a chamá-lo de Baikal Zen. 3. Um novo dinossauro gigante Em 1982, os cientistas descobriram um novo tipo de dinossauro gigante na Rússia, chamado Volga Titan. Descobriu-se que o dinossauro era um herbívoro que pesava 15 toneladas e andava na terra há 200 milhões de anos. Pertencia às espécies chamadas de sauropodes, dinossauros de pescoço longo, conhecidos por seus tamanhos gigantescos. O dinossauro foi descoberto nas margens do rio Volga, perto de Ulyanovski, em 1982. Sete dos vertebrados do dinossauro ficaram presos em um penhasco por 130 milhões de anos. Foram as vértebras que ajudaram os cientistas a identificá-lo e batizá-lo de Volga Titan. 2. Rolinhos de neve Houve um tempo em que muitos pensaram que eram crianças fazendo esses peculiares rolos de neve. Mas quando vários começaram a aparecer no Parque Neskutskne, em Moscou, os cientistas começaram a suspeitar. Mais tarde, soube-se que os rolos de neve estavam sendo causados pelo vento e pela gravidade. O vento que desce uma colina rola a neve em formas circulares, e quando elas começam a rolar por uma encosta, o movimento cria redemoinhos estranhos e rolagens adoráveis. A ocorrência meteorológica é muito rara, e leva uma receita complicada de neve úmida e fofa, uma inclinação adequada e vento forte, para a natureza brincar de padeiro e fazer esses rolinhos de aparência incrível que parecem ter saído de uma confeitaria e bons de comer. 1. Os crânios de Bolshoi-Tiak Confira esses crânios estranhos mostrados em nossa imagem miniatura. Parecem peculiares, não é? Estes são os crânios de Bolshoi-Tiak, dois dos crânios mais misteriosos encontrados nas cavernas de uma antiga caverna na montanha na Rússia. Em janeiro de 2016, relatos de dois crânios estranhos foram encontrados na região das montanhas do Cáucaso, na Rússia. Foi uma área onde os arqueólogos já haviam descoberto vários objetos nazistas da ocupação nazista da região durante a Segunda Guerra Mundial. Um dos crânios foi considerado muito peculiar, porque não tinha uma abóbada crâniana como no crânio humano, mas ambos os crânios tinham buracos na parte inferior do crânio, onde a espinha se liga, provando que pertenciam a criaturas que andavam sobre duas pernas. Além disso, os crânios não tinham mandíbulas e as grandes órbitas oculares arqueadas para trás, ambos os crânios tinham também extensões semelhantes às chifres que deixaram os cientistas boquiabertos. Os crânios de Bolshoi-Tiak ainda permanecem em exibição em um pequeno museu na cidade de Kamenomotsky, na República Adigézia, na Rússia. Esses crânios eram alienígenas ou talvez de um pé grande, um Bigfoot, o que você acha? Conte-nos nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever neste canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho